Paulo Pimenta pegou servidor público, que está desocupado lá em Brasília, deve estar faltando serviço para eles, e fez uma listinha com postagens para mandar para o Ministério da Justiça, para o Sr. Levandóvis, que botar a Gestapo atrás das pessoas que estão falando na internet sobre os absurdos. Gente, o que está chegando para vocês não é nem um terço do que está acontecendo aqui. E as pessoas, os moradores que fazem as denúncias estão sendo calados nas redes sociais. E está acontecendo muita coisa. Esse número de mortes, por exemplo, que estão divulgando, de 100 mortes, gente, só no município de Canoas, pelo que as pessoas estão falando, e tem sim corpos boiando na enchente, apesar deles dizerem que é mentira, e não precisa nem ser muito esperto para deduzir, porque 60% do território, só do município de Canoas, foi tomado pelas águas. De repente, as águas invadiram, a bomba estourou às três da manhã, tinha gente dormindo, tinha equipe de resgate, que as pessoas estavam no telhado, uma família ali, pai, mãe, três filhos. O cara do barco pega a criança, volta para fazer o resgate, o pai e a mãe não estão lá, nesse momento na obra tem 250 crianças sem acompanhamento. Elas estão sem a família, estão ali, claro, com o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o pessoal das igrejas que está fazendo a segurança dessas crianças. Então, se a polícia não tem o que fazer, manda eles para Porto Alegre, para Canoas, porque está acontecendo saques. Eles estão pegando os voluntários que fazem socorro de jet ski. No meio da enchente, o bandido rouba o jet ski e deixa o voluntário na água. São tantas coisas, gente, que eu não tenho... Eu ficaria a live inteira da Gazeta do Povo aqui falando para vocês. Mas essa última denúncia aqui, que é o que eu quero falar a respeito de censura, de fake news e dessa perseguição toda, que o seu Paulo Pimenta está dando ataque de pelanca lá em Brasília, a denúncia chegando toda hora para a gente de que os caminhões estavam sendo barrados nas alfândegas. Eu aqui, no município de Torres, como é divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, tenho um posto fiscal aqui perto. E quando eu comecei a receber as denúncias, eu me desloquei até lá, porque é isso que o jornalista faz, ô Globo. É isso que o jornalista faz. Vocês mandaram a equipe de vocês para ficar fazendo pose no meio da enchente. Pega e bota essa equipe de vocês para investigar de fato o que está acontecendo antes da dona Matusa Nery ter xiliquinho e dizer que é mentira. O SBT fez o jornalismo. Eu fui até a alfândega aqui de Torres, conversei com o pessoal lá, verifiquei a situação, e nessa alfândega, no momento em que eu fui, não havia retenção realmente de donativos. Mas a repórter do SBT, que tem uma estrutura muito melhor do que a minha aqui, que conto apenas com boa vontade, com algumas informações dos meus seguidores, ela foi num comboio que desceu... Eu não me lembro se é do município de Itapema. Eu acho que é de Itapema. Veio um comboio com quatro, cinco carretas e com uma escolta da Defesa Civil de Santa Catarina, identificado no carro da Defesa Civil, com cartaz dizendo que era ajuda humanitária, totalmente identificado. Sabe esses comboios de guerra que levam material de saúde? Era mais ou menos isso. Ele estava totalmente identificado. Aí, no último posto de Santa Catarina aqui, antes de atravessar para o Rio Grande do Sul, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, parou esse caminhão, esse comboio, pesou os caminhões e multou os caminhões por excesso de peso. Eu não me lembro os detalhes dessa multa, porque são tantas informações e eu estou tão nervosa com a situação que está acontecendo, mas, enfim, eles foram multados e depois seguiram. Estão acusando o SBT de divulgar fake news, tendo a imagem do fiscal aplicando a multa, o papel da multa sendo mostrado. Hoje, o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, muito obrigado, Jorginho Mello, pela ajuda que o senhor está nos enviando. Os gaúchos estão recebendo de coração, muito obrigada mesmo. Ele fez, o governador de Santa Catarina, fez um vídeo com o funcionário público, o funcionário público da Defesa Civil mostrando a multa e falando que não é fake news. Enquanto isso, o seu Paulo Pimenta, que envergonha muito os gaúchos, porque, para quem não sabe, esse traste, ele é um traste, ele é gaúcho também, em vez dele vir aqui de perto, ver o que está acontecendo e resolver esses problemas, porque a NTT é da esfera federal, ele poderia, em vez de dar xiliquinho querendo prender quem está divulgando a situação, resolver o problema e vir fazer um vídeo dizendo que resolveu. Ia ser muito mais bonito para a sua imagem, seu Paulo Pimenta, do que ficar perseguindo o povo que está falando as coisas.